Pessoal, a prefeitura inaugurou há pouco tempo, poucos dias, esse CAPES aqui, Centro de Atenção Psicossocial. Aqui próximo do... Aqui do Nobre. Próximo do Museu Japonês. Aqui do Nobre. Seja com o outro lugar. Isso é um acesso. Daí, atualmente, a nossa escola se tornou aqui. O planeta de Atenção se transformou. Há de uma cidade de Bastarda. Próximo dia. Para ter que ter que ter que ter acolade a casa de preso.